Música Não conseguimos maiores informações ou detalhes sobre esse avistamento. Ocorrido no México. Música 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 aí vai ver? aí vai ver? aí vai ver? aí vai ver? como eu faço o zoom, se distorciona, mas a ver que chido espera, aí vai ver? quando eu faço o zoom, se distorciona um pouco, porque está movendo o telefone, por isso se distorciona, mas aí está, aí está, e aqui o Sr. S. não se dá conta, ele anda feliz, mas eu não quero fazer um aqui, como que, ai, que pedo, quando é esse OVNI, aí está o cabrón, já são dois, se vê? se vê? se vê? como que desaparece, aí estão dois, aí estão dois, já não é um, são dois agora, dois OVNIs agora, já são três, já vê aí? aqui há um, dois, e aqui está o outro, que se desenfoca, thôi, então, vamos. RE A CIDADE NO BRASIL Não conseguimos nenhuma informação ou detalhes sobre esse avistamento ocorrido no sul da Flórida em 7 de março de 2024. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL